Foi a 1 de setembro passado que a menor na imagem desapareceu de casa. Foram perto de 45 dias fora do convívio familiar. Durante este período, a mãe não sabia como localizá-la e nem imaginava em que condições ela se encontrava. Foi graças a uma reportagem da TV Surdo que a família soube onde a pequena Leonor Costa se encontrava. Foi através da televisão do Surdo que nós fizemos a reportagem daquilo ali. Vimos que a criança estava em casa de Dona Feliz Mina, no bar de uma casa de uma senhora, no bar de Moalás. Com isso nós vimos a tia aqui no domingo a procuradela e nós a chamamos de ela aqui, Moalás. Sandra Bila, mãe de Leonor, revela que de tão desesperada recorreu até a curandeiros na esperança de localizar a sua filha. Foram até hospitais, as quadras, orfanatos e fomos para casa e saíram para os curandeiros. Antônio Bila, avó de Leonor, lembra como ela desapareceu de casa. A criança perdeu-se no dia 1 de setembro, eram 16h35. Acabaram de dar banho a crianças tantas quanto fizeram para ela, então já tinha desaparecido. A criança voltou ao convívio familiar na segunda-feira, 15 de outubro, mas fica o recado aos pais. É preciso que não os pais, não as mães, ou todos que cuidam das crianças, que estejam atentos naquilo que se revela, a segurança da própria criança. Porque uma criança na rua, sem que alguém lhe acompanhe, isso estaria naquilo que é contra os direitos da criança. Por isso nós temos que dar atenção nas nossas crianças, olhar na maneira de como é que as nossas crianças têm brincado, com quem as nossas crianças têm andado e para onde é que vão. E termos hora da nossa criança estar dentro de uma casa.